Uma expedição com 20 mergulhadores e pesquisadores partiu hoje do Cabang Yacht Club para o navio Virgo, naufragado a 5 km da costa. O objetivo é conter uma bioinvasão de corais que podem prejudicar o meio ambiente e o turismo. Os mergulhadores e pesquisadores se concentraram no Yacht Club do Recife, no bairro de Brasília Teimosa, na Zona Sul. Foi o ponto de partida da primeira expedição para a retirada dos corais fixados nos cascos e navios naufragados no mar de Pernambuco. Essa é a primeira de cinco expedições. A missão dos mergulhadores é a de remover o coral sol que está fixado no casco do navio Virgo, uma embarcação que afundou em 2017 e que está a mais de 20 metros de profundidade. De acordo com o professor de Biologia da Universidade de Pernambuco, Múcio Banja, o navio Virgo está a 5 km da costa, em frente à cidade do Recife, onde no ano passado, mergulhadores fizeram um monitoramento. O trabalho de remoção foi programado para começar por esse naufrágio por ser o menos contaminado. 25% do casco da embarcação está ocupada pelo coral sol. Em alguns navios, o coral já se espalhou por 40% do casco. O processo de remoção é um processo físico. Nós usamos marretas, usamos escopos ou espátulas. Colocamos na base da colana do coral, retiramos o máximo que pudemos desses animais e colocamos imediatamente dentro de um saco, uma sacola que vai trazer esse material de volta. Nós não podemos simplesmente retirar esses animais e deixar no ambiente. O coral sol é uma espécie exótica originária do Oceano Pacífico, com facilidade de se alojar em navios naufragados. Esse tipo de coral se reproduz em alta velocidade e pode causar um efeito devastador na biodiversidade marinha. Ele mata os corais nativos, ele sufoca outras espécies de esponjas, de assídias, de gogones e outros organismos que vivem no ambiente recifal. Ele diminui também a taxa de alimentação de outros peixes, diminui a população dos peixes que estão naquela região. Então, tem vários prejuízos à biodiversidade. Além disso, a gente tem prejuízos também econômicos. O coral sol pode prejudicar a atuação turística numa área, por ele homogenizar o ambiente e ter só coral sol, passa a ser um atrativo turístico de pior qualidade. As expedições estão sendo realizadas por meio de parcerias e tem apoio do governo do estado, através da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade. A gente tem uma estimativa total de investimentos de R$ 530 mil. Existe também o trabalho dos mergulhadores, que muitos são voluntários das entidades da sociedade civil. Existem também os recursos envolvidos com o pessoal das universidades.